O corte ajudou os locais, não pode acontecer Mas só você me inspira, eu quero viver igual você Mas nossa escolha é atacada, uma cortina formada Eu não posso ver ninguém morrer Seu maldito, eu vou te matar Segura o guento, você fere meus amigos Eu jurei que você iria se ver comigo Venha, rica A manifestação, sinto o poder que vem da maldição Sim, eu abomino Ele é nosso inimigo Se você tá sensacional Eu não preciso saber Hoje pra que eu possa viver Eu preciso matar você